Música 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 学堂军裕 请赐教 我等你们很久了 你说他能搞定吗 不知道 比起这个 东军 你可有听过学堂里有这么一号人 学堂诺大 除了师父以外 还有很多教习 徒子徒孙遍布天下 我也未能一意识得 不过这个人 倒是很有趣 你看清了吗 这个无作使弊 以前更厉害了 像是凭空树线一样 莫不清门楼 看到你了 上面 诸葛一族的奇门遁甲 我曾有情见过正儿八经的 不过说实话 像你们美确的这一旁之 的确是不入流 别躲了 下面挺闷的 没流啊 我心有浩然气 手势君子权 奇门遁甲 何处骑何处遁啊 你到底是谁啊 我说过我叫君豫 诸葛无成 你还真是如你的名字一般 一事无成 你为何会知道我的名字 我和诸葛青山喝过酒 和诸葛柳花下过旗 走过诸葛落的八卦阵 睡过诸葛云真正的流进床 你说我为何会知道你的名字 小师弟 小师弟 现在我想使用一套剑法 可手上空空如也 缺了一瓶好剑啊 什么 小师弟 你入门的时候 难道没有败过我的画像吗 倒是没有 这个老混蛋师父竟然忘了 算了 不和他计较了 我就是你们这一代的学堂大师兄 大大师兄 你没搞错吧 不信 打过你就信了 不过这倒是师父留下来的规矩 好 好 剑为何名 明剑仙装 仙公品剑 不染尘 剑不染尘 名字妙哉 配我的剑法 敢问师兄剑法为何名 君子剑 还真是为妙人 是啊 我们学堂的人 不都是这样吗 臭屁 自在 天下无双 嗯 嗯 诶 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 — — — Home. E é isso A gente vai fazer Incurando a血 meditació Você tem, transforme eu Isso é o seu caminho! Muito rápido! O senhor se perguntou, não é verdadeira. Não há alguém. Não há nada. Não há nada. O senhor se derrubar. O senhor se derrubar. O senhor se derrubar. O senhor se derrubar. Você está me derrubando um homem. Não há nada! Vá! o senhor achando. Todos os um homens. Eu sou o Senhor um homem. Eu sou o Senhor? Eu sou o Senhor para o Senhor. Eu sou o Senhor. Você não está testando o Senhor. O que é isso? O que é isso? É isso aí. Você vai ser um milho. O que é isso? É uma pessoa que tem um... como você pode ser assim? Mas a minha alma é um milho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto 刚才那辆马车中 有一个人的气息非常微弱 好像是受了很严重的伤一样 若是刚才我能拦住那辆马车 是不是此行就可提前结束了 是的 为之为之啊 师兄 你说马车里的人气息很没弱 是啊 与其说是虚弱 倒不如说是快死了 他们不会让夜顶之死的 是 这种情况只有两种可能 一种是 他们在带走夜顶之的时候 把他打成了重伤 虽然我与人格多年为鉴 但他的功力绝不可能在我之下 想把他打成重伤 应该不太可能 所以便有可能是第二种 东军 你还记得我们北雀 寻找天生五脉之事吗 而夜顶之 就是另一个天生五脉 你是说 云鹅已经练了训练功 可这和虚弱有什么关系 自行修炼自然不会虚弱 怕是夜顶之 被人强行渡功了 强行渡功 尾阙魂关中非礼 表面上看上去玩世不恭 诗则是个五疯子 他以繁体之躯 强行修炼了三重虚弱功 若是他将这些功力 注入到夜顶之体内 夜顶之 只需在经脉承受极限内 对这三重功力进行断打 他便能获得非礼所修的 三重虚弱功 奇灾妙灾呀 天下竟有此等可以渡功的武功 瑶儿 自行到天为天还需多久 日夜间成 十七日左右 师兄 拜托你一件事情 接下来的路 怕是交由你来赶撤了 我继续修炼这训练功 虽然云哥的三重功力是白给的 但我也绝不能输给他 他练到第三重 那我也要入第三重 包在我身上 到处後 Obrigada. É isso aí. Muito obrigado a todos os irmãos O que é isso que preserve? Então, agora fala ai tem êtos DOC Agora o mais grandseres para ele nós vamos devemos trigir também ratei a mandar, e também sai nas mãos deles relacionados Você deseia prestar isso, eu me acho que estou sicko Você quer ser de pouquinho a gente É um problema frankly Então eu não me lembro que não sei. Mas você é o Ten啟城 de Chú, Chú. Em este lugar sem ser um muro de cidade de Chú. Não sei se não se lembra do chú. Quis-tu melhor. Mas você se acha que não se lembra? Pessoa se lembra de Chú. Ela... Ela não gosta de me, me amava bem. Ela não gosta de me. Ele não vai sempre ficará a minha. Talvez eu não seja como ela. Talvez eu não seja como ela. Ela está aqui. Você. Você não vai embora, não vai voltar. Não importa o que é. Zzzzzz Paulo 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 Você pode ser um homem que quer ser皇后? Mas ele não quer ser um homem. O chê é. Í, mas é, é uma coisa. Você não quer dizer que eu não tenho que eu diga essa informação. Eu não quero que eu não tenho que eu diga. Eu sou um homem, mas eu não tenho que eu diga essa história. Eu não tenho que você diga essa coisa. Eu não tenho que você diga essa coisa. Eu não tenho que você diga que você diga essa coisa. Você não tem que você diga essa coisa. E aí Casião Ele é um Ah Eu não vou te dar um problema. Eu vou te dar um problema. Eu vou te matar. Esse é o seu... Íi, é o meu filho. Você é o meu filho. Mas eu não me encontrei. Mas eu não me encontrei por você. É o meu filho. Agora, vamos lá. Vamos ver se eu sou um amigo. Muitja é um atleta assaltante isso que, e isso é um amigo que te julgui. Você lembrou de mim uma vez no meu favor, então não vai precisar mais duas vezes. Isso é um pouco diferente ali. É um dos tempos que eu não sou um filho. Eu não sou um homem a mais uma pessoa com um inimigo. Os dois nos derrubar mais um ano. Aos, oi, oi! Sim, oi! Aos, oi! 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 신�兄弟名算账 既然不是自己人 那就总是有理由的 你说 如果我们二者只能选一个 我们那位皇帝陛下 会选谁 雷将军 现在动身去拦还来得及 O que é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que fazer. Então, você está preparando como? O que é isso? O que é isso? Jovem Eu estou vendo o churras de Kinh Lombe Ele é incrível Você é velha Eu sou eu? Eu sou você é velha Mas você não quer acreditar em seu espírito E é um outro tipo de coisa Por exemplo, o direito Mas o seu irmão, Lourdes, Lourdes, não tem o dinheiro Porque ele só quer dizer a sua vida Talvez, mas eu não tenho o caminho Não é verdade Isso é um bom bom Você disse que eu disse Por que, esse cara é uma pessoa que pode fazer um inimigo de um inimigo. E alguém aqui. Um dos caras de um inimigo. Lê, você é um cara de um inimigo. Eu vou falar. O que é isso? Ele morreu. Ele se torne bem. Ele já com ele. Ele se torne bem. Ele se torne bem. Ele se torne bem. Então, você vai fazer o que é? Você vai fazer? Não, não. Tem um homem que você vai fazer. Hô convocada, para que você tenha um amigo. O senhor? Eu não gosto de um nome. Hô convocada, para que você tenha um nome. E aí? Você tem um nome de Brasca que você está aqui? Você tem um nome de Brascair? Você não tem uma pessoa que eu não esqueça. Você tem um nome em Brascair? Você tem uma carta com um nome. Eu tenho um nome da Brascair. Para você ter um nome. Ah Eu não sei Eu não sei se que é um churro Eu sou um churro Eu sou um cara do outro E, filha, você tem um um comentário e eu ainda não me morrer hoje eu não sei se você não me deixe de lá se você não me levaria para você Eu não me lembro se você não me derrubar Se eu não me engano. Não importa. Para o que eu não me engano. Minha, minha irmã. Eu vou te dar não me lembrar. Eu vou te dar um bem. É... Eu vou te dar uma coisa muito importante. Eu tenho um dia muito tempo. Eu sei que o cara é tão bom. Eu consigo um ser tão bom. Eu posso dar uma coisa para você. Mas eu sei que eu tenho que é uma pessoa. Eu vou te dar um bom dia. Eu vou te dar um bom dia. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Eu vou te dar um bom dia. Eu vou te dar um bom dia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí, é para proteger você. Ele se tornou com a sua vida. Ele se tornou com a sua vida. Ele se tornou com uma boa. E a última palavra é o que? Ele disse que... irá para ir. Então, vamos lá. E aí Porque eu tinha encontrado um filho do que ele Ele, muito mais o que quer dizer isso. Então, ele tem que ter muito interessante. Você pode ter que ser tão tão divertido sem esquecer. Sim, ele é chamado de Cunha. Ele me disse que ele depois de ter um filho de Deus, ele não vai ter falado de um filho da mulher. Marston. Pronto. Obrigado. Obrigado. Achei. E aí, eu vou te dar um pedaço. Tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mevo Utilizam. Ele irá embora. 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 Ei, eu já estou. Falou, não foi embora. Tietchan, você está aqui? 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 Tietchan? Tietchan, você está aqui? 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 Tietchan, você está aqui?